olá seja muito bem vindo muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e hoje o vídeo é pra finalizar sobre as quatro partes do falando sobre tudo sobre artrite reumatoide e se você que foi diagnosticado com artrite reumatoide ou está com suspeita quer saber mais detalhes a respeito eu te convido para assistir esse vídeo até o final aqui no canal já tem a parte 1 parte 2 parte 3 espero que você goste deixando seu joinha para ajudar o canal se inscreva aqui embaixo na descrição tem todas as redes sociais do artrite reumatoide então bora lá pro vídeo tudo sobre artrite reumatoide parte 4 espero muito que você goste vamos lá convivendo com o prognóstico da artrite reumatoide você pode tomar medidas para cuidar do seu corpo se você tem artrite e essas medidas de autocuidado quando usada junto com seus medicamentos para artrite pode te ajudar a gerenciar melhor seus sinais e sintomas atenção para carteirinha de vacinação se estar imunizado é importante para a população como um todo para quem tem artrite reumatoide isso é uma regra a vacinação garante que o paciente mantém seu sistema imunológico fortalecido e reduz a ocorrência de algumas doenças infecciosas que pode piorar o quadro como um todo no entanto a vacinação da pessoa com artrite deve ter algumas ressalvas vacinas de vírus vivos como febre amarela não deve ser utilizada em pacientes com doença em atividade e em uso de imunossupressores por exemplo a dose da medicação do paciente também pode levar a uma interrupção do calendário de vacinação tendo em vista que a resposta a vacina pode ser insatisfatória além disso algumas vacinas fora do calendário oficial pode ser indicada para alguns pacientes antes deles começarem as classes de medicações específicas portanto converse com o seu médico reumatologista em relação a qualquer tipo de vacina faça exercícios a fisioterapia e a prática de exercício ajuda a corrigir e a prevenir a perda ou limitação dos movimentos articular a atrofia a fraqueza e a instabilidade das articulações isso porque músculos mais fortes ajudam a proteger a articulação inflamada pela doença autoimune deve-se priorizar exercícios com menor grau de impacto articular e voltados para o fortalecimento muscular e alongamento sempre acompanhado por profissionais da área e observando as limitações individuais no início a reabilitação pode ser feita com exercícios isométricos que é realizado com a contração muscular sem movimento no membro e posteriormente com exercícios isotônicos que envolvem a mesma contração muscular mas agora com movimentos introduzidos lentamente os exercícios com carga após um período de 12 a 16 semanas dependendo da evolução de cada pessoa é possível iniciar exercícios de fortalecimento converse com seu médico sobre a prática do exercício e peça indicação de um profissional mais adequado como fisioterapeuta ou um educador educador físico para o seu acompanhamento durma bem é sábio que o sistema imunológico sofre influência no ciclo do sono e nesse sentido a pessoa com artrite hematóide se beneficia muito de uma boa noite bem dormida de sono pois o organismo entra em equilíbrio e foge de problemas como estresse gripe resfriados ou alterações na pressão arterial na qualidade do sono também é fundamental para o bom controle sistemático da doença entretanto alguns portadores pode sentir dificuldade para dormir por conta de dores ficando com o sono quebrado em várias partes ou então pegando com o sono muito tarde caso apresente problemas para dormir converse com o médico para que ele possa encontrar uma solução individualizada para cada caso controle seu peso manter um peso adequado é fundamental para quem tem artrite hematóide por diversos motivos inicialmente o sobrepeso por si ele pode causar uma sobrecarga mecânica acelerar o processo de alteração das articulações contribuindo para piora do quadro além disso de acordo com muitos hematologistas a artrite isoladamente ela aumenta o risco de doenças do coração e a obesidade associada a ela aumenta ainda mais as chances de doenças nesse paciente a obesidade também pode favorecer problemas como hipertensão diabetes colesterol alto que já são doenças comuns nas pessoas com artrite diferente independente de seu peso mudanças em casa com a progressão das deformidades pode ser difícil praticar alguma atividade simples como abotoar uma camisa ou virar uma maçaneta por isso é importante ficar atento a pequenas modificações na mobília da sua casa em outros objetos aí para poder facilitar ao máximo a convivência usar o velcro nos fechos das roupas preferir maçanetas e torneiras em formatos de cabo em vez de redondas adaptadores para utensílios médicos ou então aparelhos elétricos como facas ou escovas também estão recomendadas aponta-se que risco de osteoporose é maior nos pacientes com artrite hematóide por isso além do acompanhamento médico e avaliação da densidade ósseas constante os especialistas recomendam que seja feita algumas adaptações na casa a fim de evitar quedas colocar barras no banheiro preferir sabonetes líquidos em vez da versão em barra que pode escorregar ao cair no chão e evitar o uso de tapetes que são medidas simples para prevenir o problema os riscos de doenças cardiovasculares é duas vezes maior nos pacientes com artrite hematóide por isso ao níveis de glicemia e colesterol devem ser bem controlados assim como as pessoas devem realizar aí uma prática de atividade física regular já que as chances de infarto e derrame avc aumentam com os pacientes dessa doença evite passar muito tempo na mesma posição o repouso por períodos prolongados favorece o acúmulo de líquidos no interior da articulação inflamada ocasionando a distensão e o aumento da sensibilidade dolorosa esse é um dos motivos que faz com que o paciente apresente mais dores pela manhã ou ao acordar como andar para alongar enquanto dormimos o melhor a fazer é evitar passar horas sentados com os membros parados em uma mesma posição enquanto estiver acordado se você for viajar de carro avião faça as paradas e levante sempre de seu assento em alguns momentos e quando estiver sentado procure movimento movimentar e alongar as mãos e braços e pernas e se você trabalha um escritório procure alongar se de tempos em tempos tome as medicações indicadas pelo médico o tratamento deve ser regulosamente seguido sobre a pena e da evolução da doença e consequentemente da destruição articular o acompanhamento profissional periódico com adequação do tratamento também faz parte do processo com o avanço das pesquisas e das novas tecnologias os pacientes cada vez mais levam a vida normal sem nenhuma limitação entretanto nada disso vale se você não seguir as recomendações do seu médico tomando certinho os medicamentos e indo em todas as consultas e aí pessoal vocês gostaram essa parte final né resolvi fazer assim por etapas resolvi fazer assim de uma maneira é gradativamente para ficar mais fácil para que os vídeos não fique cansativo aqui aqui no canal já tem uma série com várias é sobre se não me engano explodindo quilosante também então é todo o todo tema assim que o que eu ver que vai ser bastante vai ser longo eu vou procurar fazer em várias etapas para que não fique um vídeo cansativo também né gente e se você tiver interesse em querer saber sobre algum outro problema foi diagnosticado se foi diagnosticado alguma outra doença autoimune você quer mais detalhes deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo bem detalhadinho de uma maneira que você entenda bom primeiramente quero mandar um beijo um abraço a todos os meus inscritos a todos meus seguidores muito obrigado por você estar aí compartilhando interagindo com as redes sociais do artrite reumatoide tá muito obrigado mesmo isso é muito importante para que outras pessoas assim como a gente busque informações de uma maneira que entenda que é para isso que foi feito o artrite reumatoide tá bom como que vocês estão está tudo bem com vocês tudo legal bacana gente botar o óculos não enxergo nada para poder ler algum algum e-mail aqui é algum comentário alguns comentários eu consigo é responder é diretamente é diretamente lá no canal canal ou no instagram gente mas graças a deus crescendo muito e tá tendo alguma dificuldade é para mim tá respondendo respondendo mas sempre que der vou responder sim tá gente é se eu não me engano acho que eu vi uma moça reclamando né que eu não tava respondendo os comentários mas não é porque eu não quero eu procuro responder tá gente o que eu consigo responder é então é muita coisa eu sozinho para fazer tudo para mim fazer os vídeos editar no youtube no instagram eu ir lá no instagram dá uma olhadinha no grupo do whatsapp nas outras redes sociais e sem contar que a gente tem que cuidar da casa do filho né então é tudo tudo junto então eu vou procurar sempre que eu puder responder eu vou responder se eu não puder responder eu deixo lá um coraçãozinho pra dizer olha eu li sua mensagem tá bom gente lembrando que não é fácil ficar digitando né com os dedos assim complicado tá só dou uma explicação aqui pra vocês acharem que eu não vejo a mas a renata ela não vê o meu comentário vejo sim tá gente por isso que na maioria das vezes no final dos vídeos eu procuro ler assim já falar os comentários entendeu pego todos que que foram foram comentados nos vídeos procuro responder assim pelo 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 vídeo mesmo que é pra mim até mais fácil né na hora que eu tô editando o vídeo do artrite eu finalizo aí respondendo alguns comentários algumas perguntas deixa eu só dar uma limpada no meu óculos gente porque tá tudo marcado gente eu tava vendo lá é até comentei isso na live que a mulherada aí tá com muito medo desse coronavírus gente a gente não pode entrar em pânico né é um vírus é realmente a gente que tem essa imunidade baixa que tem essa doença crônica realmente a gente pode ser afetado mas se você fizer todos os cuidados que já é o que você tem que fazer né óbvio não tem porque entrar em pânico né gente eu acho que o cuidado é o importante né higienização constante e é isso aí gente entregar pra deus né vamo que vamo eu tô procurando até evitar de ficar vendo muito muita televisão aliás eu mal vejo televisão acho que eu vejo mais como assistir novela eu procuro assistir vídeos engraçados aqui no youtube pra me distrair porque a gente já tem tanto problema de saúde a gente vai ficar vendo essas coisas e vai pirar a cabeça né gente lembrando que geralmente na televisão eles agora eles gostam de sensacionalizar né vamos dizer assim tá bom então não entre em pânico muito álcool em gel lavando sempre a mão assim 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 é bom e é isso aí a gente evitar aglomerações lógico gente no mercado quando procurar aí e no horário que não seja hora de pico que não tem muita aglomeração e é isso tá gente eu quero mandar um beijo para bete souza oi bete tudo bem que ela tá comentando aqui no vídeo é é um dos vídeos esse vídeo é um pouquinho antiguinho se não me engano em que é a dúvida é foi uma escrita que mandou a história que será que vou usar muleta ou cadeira de rodas gente eu tô pensando em voltar com esse tema no canal é principalmente para mim lê na live no domingo sabe tipo contar a história de como foi diagnosticada com artrite que que vocês acham se vocês gostarem dessa ideia eu quero que você deixe bastante like deixa aqui nos comentários tá então você vai lá no whatsapp fala olha renato no grupo do whatsapp renata eu queria muito contar a minha história como que eu faço aí você entra no privado comigo do meu número e você manda tudinho pelo whatsapp essa história que eu leio lá na live no domingo às 8 da noite combinado combinado eu acho muito bacana é um é um desabarco né e o bom que outras pessoas vão estar ouvindo a história fica muito legal né então a bete ela tava comentando aqui ó o meu além de artrite artrosa tem gota degeneração muscular na coluna e osteoporose mais coisas mas usa o muleta assim ah tá mas vai ficar tudo bem né bete mas fica tudo bem tá um beijo no seu coração tudo de bom para você obrigado por você comentar aqui nos vídeos é muito importante tá deixa eu bater aqui gente eu fico dando assim porque eu ando com muita falta de ar e o médico tá suspeitando que a artrite afetou meu pulmão por isso que eu tenho que tirar ao xe do tórax pulmão né bom ai vamos ver aqui mais outro é mandar um beijo para minha querida Ziza que tá sempre participando do artrite obrigada viu Ziza pelo carinho manda um grande abraço lá para o seu filho não sei se é seu filho ou seu neto é Maiki 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 tudo bem ela tá é tô respondendo aqui também do vídeo sobre a esferose sistêmica que eu vou marcando todos os comentários tá gente ela falou boa noite Renata tudo bem tudo bem meu amor obrigada nunca tinha visto falar é dessa doença é dessa doença auto imune tem muito que nós nem conhecemos né só Deus né para nos ajudar beijo fica com Deus Deus abençoe você abençoe a todos nós Ziza obrigada pelo seu carinho meu amor obrigada mesmo de coração é tantas Ziza nossa tem uma lista com um monte porque são mais de se eu não me engano nas minhas pesquisas são mais de 100 mas não são mais de 100 são mais de 200 tipos de artrite e traumatismo só para vocês terem uma ideia então eu tenho uma lista imensa com vários vídeos que eu tenho que fazer sabe muito 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 eu tenho certeza que tem muita gente aí que procura orientação né e não tá tendo um diagnóstico correto também é muito importante beijo Ziza meu amor beijo a Sandra Castro também comentando no vídeo sobre a esclerose sistêmica ela falou que doença horrível nunca tinha ouvido falar viu só a Sandra eu pesquiso muito viu gente para colocar aqui no canal a Clare Cabral beijo Clare você tá bem? tá tudo legal? ela falou beijos lindona Deus abençoe você Deus abençoe você todos nós né meu amor obrigada pelo carinho mais uma vez tá e é isso gente finalizando aqui é e agradecendo mais uma vez de coração tudo tudo que vocês têm me dado força me ajudado bastante é por vocês que aí eu gosto de eu fico mais animada para fazer os vídeos que eu sei o quanto é difícil a gente procurar informações certas informações que a gente precisa saber que nem todo médico-homatologista informa a gente né infelizmente é isso eu vejo muitas pessoas falando nossa meu médico bom olha na minha cara a moça se eu não me engano acho que falou no grupo do whatsapp foi no grupo do whatsapp eu não sei se foi no grupo do whatsapp eu fui lá no facebook ela falando que ela tentando falar com a médica dela e a médica dela não respondendo imagina gente infelizmente acontece muito isso então eu procuro passar informações verdadeiras aqui no canal informações sérias mesmo que eu também tenho dúvida e procuro passar para vocês tá bom espero muito que vocês estejam gostando do canal torcer para o canal crescer mais chegar aos 12, 13, 20 para que vá crescendo graduamente graduamente eu acho que falei certo né não sei se é graduamente gradativamente pronto falei certo crescer gradativamente para que outras pessoas buscam informações encontre o canal atriz por isso que é importante quando eu falo chega até ser chato né quando eu falo assim ai gente deixe seu joinha comente porque isso vai ajudar a youtube ver que é um canal que tem pessoas que gostam que tem pessoas que buscam informação e o youtube vai vai pegar e vai deixar ele aí mais fácil nas buscas para que outras pessoas encontram o artrit não é porque eu quero me glorificar não é porque ajuda ajuda bastante aí nos canais de busca a que o youtube vê aí que é um canal que realmente tem muita gente interagindo muita gente que gosta e ele coloca lá mais fácil das pessoas encontrarem tá bom gente e lembrando se você quiser ser membro do canal aqui do lado tem o botãozinho você clica lá que ajuda também o canal você vai ser um patrocinador do canal tá bom um beijo lembrando que você sendo patrocinador tem uns vídeos meus aí que eu gravei aqui em casa que só quem é membro do canal aí clicando aí no seja membro que vai ver esses vídeos tá bom gente aí você ajuda muito o canal aí sendo um patrocinador e um membro beijo e eu volto amanhã lembrando que os vídeos são aqui de segunda a sexta-feira às oito da noite e a live às oito da noite fui tchau fui